Estamos de volta e gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Nesse horário, você tá aí pegada na cozinha, eu tenho uma super dica pra você, presta atenção. E é pra facilitar a vida, viu? A gente vai falar agora de cozinha. Quem disse que comida gostosa não pode ser prática? Molho de tomate, por exemplo, feito na hora, é bom, viu? E pra deixar o molho muito mais saboroso, é só adicionar duas colheres de sopa de vinagre minhoto, um pouquinho antes de concluir o cozimento. Isso vai apurar a receita e ressaltar todos os sabores. Deixe sua vida muito mais prática e mais gostosa, com os segredinhos que só o vinagre minhoto traz pra você. Tempere com carinho, tempere com minhoto. 11 horas e 19 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, presta atenção nessa conversa que eu quero ter com você que tem do outro lado. Você tá em casa, aí você abre o guarda-roupa e chega aquele dia que você diz assim, meu Deus, eu não tenho nada pra vestir. Nada tá legal, nada tá combinando. E aí você se pergunta, será que eu realmente não tenho roupa? Ou sou eu que não consigo fazer as combinações ideais? E aí é que a gente traz a novidade pra você que tá aí do outro lado. Na quinta-feira, dia 7 de setembro, no feriado, né? Dia aí em que o Brasil inteiro comemora a independência. Você que tá aí do outro lado vai se tornar também aí uma pessoa dona da tua vida, dona da tua moda e vai ganhar super dicas do nosso querido Jean Carlos. Na quinta-feira, ele vai trazer pra gente aqui no nosso programa da comunidade uma visita muito especial pra você que tá querendo descobrir quais são os segredos da moda e querendo saber como é que você combina melhor sua roupa. É muito fácil participar. Você vai mandar uma foto pro nosso WhatsApp, esse número que tá aí embaixo, o 994-21-7147, 994-21-7147. Vai mandar uma foto dizendo assim, quero que Jean Carlos venha à minha casa. Eu quero que Jean Carlos venha à minha casa, veja meu guarda-roupa e me dê dicas de moda pra eu poder descobrir o meu estilo. E aí, a partir desse dia, você nunca mais vai errar. Pode ter certeza. Na quinta-feira, o programa vai ser especial. Jean vai vir aqui com as blogueiras, que estarão todas aqui dando dicas de moda. Eu vou estar com um vestido especial feito por Jean, com um sapato muito especial feito pelo Mago dos Calçados, o Ronaldo, que esteve aqui na semana passada. E ele vai mostrar também todas as obras de arte que ele faz, que são os vestidos. Eles chamam os vestidos deles de obra e são obras mesmo. E você que tá aí do outro lado pode participar dessa quinta-feira muito especial. A gente vai escolher uma foto, uma candidata aí, né, até a terça-feira, porque na quarta até amanhã, porque na quarta-feira ele vai até a casa da escolhida, tá? Então você vai mandar... É vídeo ou foto, diretor? Vídeo é melhor? Pode ser vídeo, pode ser foto, mas tem que ser uma foto criativa. Ou então manda um vídeo dizendo assim, eu quero participar do quadro Agora Tô Chique, eu quero que Jean Carlos venha à minha casa e me ensine de uma vez por toda a me vestir e aproveitar as minhas roupas. Então Jean Carlos vai até você na quarta-feira e na quinta-feira a gente vai mostrar o resultado dessa expedição da equipe do programa da comunidade com o nosso quadro Agora Tô Chique. Então fica ligado você que tem do outro lado e manda sua foto ou manda seu vídeo também. A gente vai escolher na terça-feira, na quarta-feira o Jean vai lá e na quinta a gente mostra o resultado. Agora Tô Chique! 11 horas e 22 minutos, você que tem do outro lado a gente já traz a ronda policial aqui do programa, dois rapazes foram detidos, eles estavam armados e foram pegos pela polícia tentando assaltar uma drogaria na Altaz Mirim, na Zona Leste. Quem conta tudo isso pra gente é o nosso repórter Bruno Fossê, que é ele que traz os detalhes pra gente aqui na tela. Pois é, Márcia, a polícia conseguiu deter duas pessoas ontem, Márcia, passeando aqui, ó, vamos mostrar aqui essa avenida, que é a Avenida Altaz Mirim aqui no São José, na Zona Leste de Manaus. Dois homens estavam aqui passeando. Quando eles avistaram esta drogaria aqui, Márcia, eles simplesmente tentaram assaltar o local. Eles estavam armados, só que para o azar deles e também aí pela inteligência, falta de inteligência desses dois bonitinhos, Márcia, eles foram pegos, né, por policiais, sendo que essa drogaria fica bem em frente ao 14º DIP. Aí a polícia deteve esses dois e o pior de tudo é que eles possivelmente sejam menores de idade, Márcia. A gente vai acompanhar agora o vídeo do policial relatando esse momento. Boa noite, pessoal. Vamos fazer a detenção aí, dois elementos armados do arco de fogo, que provavelmente iriam assaltar a droga de Nazaré aqui na Avenida Altaz Mirim. Conseguimos fazer a detenção da Dupa e vamos te conduzir agora para a delegacia especializada em atos intracionais, porque, ao que parece, os dois são menores de idade. Ninguém da drogaria quis falar sobre o assunto, até porque não houve nenhum roubo e nada foi levado de dentro do local. Para esses dois aí, ó, não deu não, viu, Márcia? Bruno Fonseca parou agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Deu! Deu! Deu medida sócio-educativa, Bruno. Deu medida sócio-educativa, porque se ficar confirmado que eles realmente são menores de idade, eles vão responder ali o processo de menores, né, lá e tal, e vai pagar medida sócio-educativa, vai ficar internado lá no Dagmar Feitosa. Então deu, deu, ainda bem. Eles foram tirados de circulação para eles pensarem um pouquinho melhor, para na hora em que a idade deles mudar e eles virarem adultos, eles virarem ali pessoas de bem, pessoas que fazem o bem, pessoas úteis para a sociedade, pessoas que trabalham, pessoas que são produtivas, é para isso que eles foram, são apreendidos. Aí lá no Instituto Dagmar Feitosa, eles vão pensar melhor na vida deles, porque viver na base da bandidagem não é bom, né? Porque se não, eles não estavam aí agora apreendidos, né? Eles estariam aí agora apreendidos. 11 horas e 25 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos mudar de assunto, vamos para mudar de assunto, porque amanhã Brasil enfrenta a Colômbia. Eu fico pensando na minha querida amiga Dani, Dani, a estrutura daquele prédio vai tremer, Dani. Que a Dani é colombiana, tem meus vizinhos, né? Que são colombianos, Valfran, meu querido Miguelito, meu querido Santiago, o grande Abessito para todos ter. E aí amanhã Brasil enfrenta a Colômbia. E teve treino no fim de semana, você que tem do outro lado pode acompanhar, que a cidade estava em polvorosa. A Priscila Melo trouxe umas imagens para a gente, na sexta-feira tinha a gente numa fila infinita. E a gente estava, vai acompanhar, acompanhou todo esse treino da seleção brasileira, e é isso que a gente traz agora para você que tem do outro lado. Olha, o diretor está me dizendo, sabe quantas pessoas foram? Parece jogo de Copa do Mundo, né? Final de Copa do Mundo. 35 mil pessoas estavam na Arena da Amazônia para acompanhar o treino da seleção. Dá para acreditar? Vamos ver. Desde o desembarque em Manaus, os jogadores mostravam um ar descontraído. No hotel, fãs aguardavam ansiosos para tentar tirar uma foto com as estrelas do time. Na entrada da Arena, a movimentação era grande. Centenas de torcedores chegavam a todo momento. A maioria veio para ver o jogador mais caro e, quem sabe, o mais popular da história do futebol. Qual que é a expectativa aí para esse treino? O Leymar. Só para o meu Leymar hoje. A expectativa é ver o Leymar, né? Grande jogador, todo mundo espera. Mas, em especial, a seleção brasileira, né? A verdade é essa. Nosso país em primeiro lugar. E eles estão representando bem. Os jogadores começaram a entrar no campo por volta das seis da tarde. E, à medida que chegavam, a torcida se manifestava. O grande diferencial do treino de hoje foi o carinho da torcida manauara. Cerca de 35 mil torcedores vieram até a Arena da Amazônia hoje para ver de perto os ídolos da seleção brasileira. Muito suada, muito cansada. A família não está aqui, mas veio com os amigos. E eu vi muito ver o Willian. Gente, eu amo o Leymar, amo o Casimiro, o Coutinho te amo. Desculpa, mas o meu coração é do Willian. Então, o Willian! Nos gramados, as estrelas do Brasil deram um verdadeiro show. Chutes precisos ao gol e até uma tabelinha entre Leymar e Gabriel Jesus. A seleção brasileira se prepara para enfrentar a Colômbia no dia 5. Mas a equipe vai ter um desfalque importante. O lateral esquerdo, Marcelo, foi suspenso na partida contra o Equador. Quem assume a vaga é o camisa 3 do Atlético de Madrid, Felipe Luiz. Você sabe que pode ser o seu último jogo ou pode ser o primeiro de muitos. Então, cada vez que eu tenho a oportunidade de jogar, eu vou com a mesma filosofia de sempre. Dar o meu melhor, fazer tudo o que eu sei fazer, não tentar ser mais o que eu sou. Nesse domingo, o Brasil treinou novamente. Dessa vez, fechado para a torcida. Tite abriu os primeiros 25 minutos para a imprensa. Até aí foi um treino descontraído. Ele fez também um coletivo com um campo reduzido. No time, com o colete azul, colocou Neymar, Gabriel Jesus e Felipe Coutinho juntos. Mas fez testes também. Colocou Fernandinho no lugar de Casimiro. E no ataque, Firmino na vaga de Gabriel Jesus. Foi o segundo treino da seleção brasileira aqui em Manaus. A equipe se prepara para enfrentar a Colômbia na próxima rodada das eliminatórias. E deve ter mudanças em relação ao último jogo. Vitória de 2 a 0 sobre o Equador. É que o lateral esquerdo, Marcelo, por conta dos cartões amarelos e o zagueiro Miranda, contudido, foram cortados do time. No lugar de Marcelo, Tite convocou o Alexandro, da Juventus. Já para a vaga de Miranda, chamou o zagueiro Jameson. Mas os reservas imediatos devem ser Felipe Luiz e Thiago Silva, que deve fazer dupla de zaga com Marquinhos, também companheiro de PSG. São algumas mudanças que não estavam esperadas no momento da colocação. Uma por lesão e outra por suspensão. Mas como a gente sempre frisa e tenta colocar em prática na nossa seleção, é o padrão de jogo. Acho que independente do jogador que vai estar ali naquela função, a gente tem uma ideia, tem um padrão, e a gente vai sempre manter essa excelência nas nossas atuações. A última vez que Marquinhos jogou contra a Colômbia, foi justamente aqui em Manaus. O Brasil venceu por 2 a 1. Mas naquela partida, o zagueiro marcou gol contra. Agora, espero estufar a rede certa. Ontem mesmo, a seleção brasileira saiu de Manaus e chegou à Colômbia à meia-noite, horário de lá. Hoje, faz mais um treino já em solo colombiano, antes da partida de amanhã. Eita, gol contra, é dureza, né? A mesma coisa que eu erro aqui no programa, que o Vão de Nascimento me chama. Parece um gol contra, quando a gente erra. A gente chama e o Vão de Nascimento me avisa tudo direitinho. Eu pego tudo direitinho de quinta e em dia. E quando chega na hora, eu faço tudo errado. É um gol contra. É mais ou menos por aí. 11 horas e 30 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente. Que show. Vamos torcer, né? Ô, Dani, mana. Vai tremer aquele andar, viu? Vai tremer. Eu vou bater lá na porta. Se o Brasil fizer gol, eu vou bater naquela porta, hein? Se o Brasil fizer gol, você tem que fazer o quê? Tem que ter o bolo da mamãe Tereza em casa pra poder comer e comemorar. E você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente traz aqui, ó. 3-3-0-7-39-50. Você vai ligar pra gente. E hoje a gente fez diferente, viu? Hoje você vai dizer assim. Bolo da vovó Tereza, o inconfundível bolo caseiro. Bolo da vovó Tereza, o inconfundível bolo caseiro. Pra você poder levar esse bolo de chocolate pra casa, tá? Bolo de chocolate da vovó Tereza é delícia. Todos os bolos da vovó Tereza são deliciosos. E esse aqui sobe esse cheiro de calda, assim, de chocolate, que eu vou te falar, viu? É uma tentação. Agora, gente, tem o pessoal que não tá comendo bolo, né? O pessoal tá na dieta pesada. É o pessoal lá do Manaus mais saudável. Você lembra que a gente recebeu aqui, foram seis, não foram, diretor? Foram seis candidatas aqui, seis concorrentes. Elas disseram que queriam emagrecer. Seis ou sete, né? Eu acho que foi por aí. Porque uma, a gente acabou trazendo a irmã junto, né? E você que tá aí do outro lado, tá se perguntando, assim como eu também estou, me perguntando como essas meninas estão. Como esses meninos, né? Porque tem um menino também no bolo aí, né? Que é o Pablo. Olha aí o dia que a gente apresentou as meninas aqui. Olha lá a Bárbara, linda. O pessoal lá da equipe do Manaus mais saudável. Esse super projeto que eu sou muito fã. Como elas estão. Olha aí, ó. Todas elas mandaram vídeos. Ah, olha. Mandaram vídeos. Mandaram pedidos, né? Querendo emagrecer. Agora eu diria que eu tô também dizendo que dois desses candidatos desistiram. Nós tínhamos sete pessoas. Uma, duas, três, quatro, cinco, mais de sete. Seis, sete e o oitavo, que era o Pablo, que nesse dia não foi, mas ele entrou por telefone. O Pablo. E aí a gente recebeu a notícia que dois desistiram. O Pablo desistiu e a Ana Carolina também desistiu. A de calça rosa que você tá vendo aí. Porque, gente, olha, mudar a vida não é fácil. Mudar a vida da gente. Você que tá acostumado a ser sedentária, que não faz atividade física, não é fácil mudar. E nem todo mundo segura o tranco. E o diretor está me dizendo agora... Dá pra entrar, diretor? Dá, diretor? Me diz aí. Dá pra entrar? Nós, diretor, estamos me dizendo agora... Essa foi a primeira pesagem de um mês. São três meses de competição. Então você que tá aí do outro lado, que não passou na repescagem, que não entrou no Manaus Mais Saudável lá desde o início, pode entrar agora. Olha que boa notícia! Hoje, você que tá assistindo o programa da comunidade, quer participar do Manaus Mais Saudável, a sexta edição, ainda tem dois meses. Em dois meses dá pra perder muito peso e dá pra perder também percentual de gordura. Nós temos duas academias que são parceiras, que é uma academia do Coroado e uma academia do São José. Então é interessante que você que mora nesses dois bairros, tanto no Coroado quanto no São José, que tá gordinho, quer participar do Manaus Mais Saudável, a hora é agora. Você vai mandar seu vídeo, vídeo ou foto direita, melhor foto, vídeo, vídeo, vai mandar seu vídeo dizendo por que você quer participar do Manaus Mais Saudável pro nosso WhatsApp, o 994-21-7147. Agora, até o final do programa, hein? Até o final do programa, o 994-21-7147. Nós temos duas vagas pra você que mora no Coroado e no São José, que são as duas academias parceiras que vão receber você que tem do outro lado. Lembrando que você vai passar com nutricionista, vai passar com quiropraxista, vai ter um personal treino pra você, quer melhor oportunidade de emagrecer do que essa? Não tem, gente. Não tem. Essa é a oportunidade. Nós temos dois meses ainda de Manaus Mais Saudável. A primeira pesagem do primeiro mês aconteceu no domingo agora, lá na Ponta Negra. Inclusive, nós já estamos vendo toda a equipe aí fora. Tá toda Manaus Mais Saudável aí fora pra gente já ver esse primeiro balanço. E principalmente, saber se as meninas que ficaram essas guerreiras, se essas guerreiras já estão perdendo peso ou percentual de gordura. Porque são duas metas do Manaus Mais Saudável. Ou você emagrece no peso ou você perde percentual de gordura, que é muito saudável. E a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado, viu? 11 horas e 34 minutos. Fui ansiosa, diretor. Quero saber, afinal de contas, se essas meninas aí realmente estão emagrecendo. E olha, gente, falei do bolo aqui, né? E disse que o pessoal do Manaus Mais Saudável aqui não tá comendo bolo porque tá na dieta, né? Eles também não tão comendo pizza. Mas teve muita gente que comeu pizza no fim de semana, viu? Comeu pizza solidária da Apadã. Você lembra? A gente trouxe aqui pra você que tá aí do outro lado, o Omar, que tava fazendo essa pizza solidária e que faz um trabalho muito bonito com quem tem síndrome de Down. E a gente vai acompanhar agora como é que foi essa super pizza. Essa pizza não engorda. Essa pizza solidária não engorda. Vamos acompanhar. Foi uma noite agradável, deliciosa, de muita pizza. Estava maravilhosa. Eu sou catupiryamo. Essas meninas mostraram a mesma alegria e carisma de sempre. E fizeram a festa com a chegada de mais uma coleguinha. A Apadã ajuda os pais a entender melhor as necessidades dos filhos com Down. Paulo tem uma filha de 4 anos. Ele é um dos mais de 100 associados. A associação passa uma forma de passar aquelas informações básicas que nós temos do desconhecimento que na época eu tinha muito referente à criança com síndrome de Down. Omar, o fundador da associação, tem uma filha com Down. É a sorridente Stephanie. Foi por isso que decidiu criar a Apadã. Inclusive o evento de ontem foi por um bom motivo. visando a arrecadar fundo para que nós possamos ter a nossa sede para dar os atendimentos que essas pessoas com síndrome de Down precisam. Este é o prédio onde será a sede. A reforma custa 500 mil reais. O evento solidário precisa de gente com bom coração. Como este fotógrafo. As lentes dele registraram mais que momentos. Mas também a solidariedade. É um trabalho voluntário que a gente faz. E assim, há dois anos eu conheci o seu Almair, ele me fez a proposta. E há dois anos eu venho acompanhando esse trabalho belíssimo. Foi assim também com as atrações. Todas voluntárias, como o cover do Michael Jackson. E de cantores locais. Quem comprou o rodízio de pizza pela Apadã, teve o preço diferenciado. É gratificante a gente poder participar. A Apadã nos dá essa oportunidade de estar inserido nesse contexto de beneficente, de poder ajudar. Esta foi a sétima pizza solidária da associação. Bem, para a gente terminar legal essa matéria, vamos conversar com o palhaço Goiabada. É isso aí, meu amigo. Tudo bem, muito boa noite. Para você que está curtindo aí essa pizza solidária, muito obrigado pela sua presença aqui. A Apadã realmente agradece. E para você que não veio, a meninada aí pede da mamãe, pede do papai, para ajudar a Apadã a construir essa nova sede. Um beijo do Goiabada e vamos lá, Apadã. Tchau, tchau. Fernando, um grande beijo. Fernando, que é o nosso querido palhaço Goiabada, que olha, trabalhou com a gente lá na TV Manaus. Faz é tempo, viu, meu filho? Parece que foi ontem. Um grande beijo para o palhaço Goiabada e um grande beijo para a Marcinha, a esposa guerreira. Beijo para todos vocês, viu? 11 horas e 38 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que a gente vai para o intervalo rapidamente. Mas a gente vai trazer para você ainda, nessa edição do nosso programa da comunidade, um acidente que aconteceu aí no fim de semana. E a gente vai trazer para você que está aí do outro lado, lá na Max Teixeira. Olha aí, você está acompanhando imagens agora do local do acidente. Foi lá na Max Teixeira e a gente vai trazer informações para você. Olha, uma pessoa morreu, foi um acidente de moto, você está vendo aí. Infelizmente, uma pessoa acabou morrendo. Mais uma estatística negativa para o nosso trânsito. Olha só a pancada que esse rapaz deu nesse poste, que saiu o pedaço, saiu a lasca do poste ali, né? É destaque que a gente vai trazer para você daqui a pouquinho. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí.